Atenção Rede Jovem Pantsat Está entrando no ar mais uma emissora afirmeada a maior rede de rádios do Brasil Jovem Pants São Carlos, oitenta e oito vírgula cinco A partir de agora, São Carlos e região passam a receber o sinal da Jovem Pants Os programas líderes de audiência em todo o Brasil Mais sete melhores Planeta, DJ Na balada Jovem Pants Riparei, Jovem Pants Com as melhores A música Uma atrás da outra Jovem Pants Stop and listen to clássicos da Panty History Jovem Pants Jovem Pants Morning Show Os pingos nos is Missão impossível Jovem Pants Jovem Pants Jovem Pants vont Jovem Pants Jovem Pants As promoções mais criativas do rádio Na maior e melhor Rede do Brasil Toda a Rede Jovem Pansati Dá as boas-vindas à sua mais nova afiliada Jovem Pans São Carlos 88,6 Se era a baleinha da Zona Norte Se não gostou foi um elogio O príncipe de São Manuel São Manuel é uma grande cidade São Manuel é a princesinha da Sorocabana O senhor é o príncipe da cidade Muito bem, gordão Eu acho que você deve se Manter aqui o roteiro do programa Tá, tá bom Muito bem, meus amores Panicast está no ar Diretamente da nova cepa dos estúdios Da Panflix Vamos começar o programa dando boas-vindas Para a nossa nova afiliada São Carlos Fica a 230 quilômetros daqui da Vida Paulista Já foi chamada de São Carlos do Pinhal E o seu nome é homenagem a Carlos Barro Meu O padroeiro da cidade Conhecida como capital da tecnologia Por ser uma cidade acadêmica Com cerca de 250 empresas Maioria fundada por ex-alunos e acadêmicos Possui mais de 250 mil habitantes E agora faz parte da Rede Jovem Pan Para você sintonizar 88.5 E já que estamos falando